Olá a todos, hoje eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o código moral dos cientistas. Não existe um código moral específico para a ciência, não existe, não existe uma lei, não existe leis sobre o assunto, e o que a gente consegue dar de peso para cada cientista é a moral que ele tem. Eu, por exemplo, sou cristão, todo mundo sabe, e muitas pessoas vêm aqui no canal reclamar que minhas análises são tendenciosas porque eu sou cristão, eu sigo a Bíblia Sagrada, beleza? Esse é o meu código moral, ok? Está aqui dentro o meu código moral. Então, o que isso diz sobre mim? Diz que as minhas análises são tendenciosas, como alguns dizem? Isso diz que eu vou procurar a verdade, é isso que diz este código moral. Não existe nenhum pedaço da Bíblia que diga que eu tenho que mentir para proteger minha fé, isso não existe na Bíblia Sagrada, não existe. Então, o meu código moral não tem nada a ver com defender fé, ok? É o contrário, é Deus que me protege. Esse é o meu código moral, beleza? Agora, vamos analisar este outro código moral. Uma pessoa que não tem a Bíblia ou uma referência moral forte como o código moral. Essas pessoas são vistas como mais isentas do que uma pessoa que nem eu, mais tendencioso, negativo. Esse tipo de cientista aqui, que não tem moral, ele tem muito mais facilidade de fazer uma fraude. Por quê? Porque ele não tem código moral específico, certo? Ele não segue a uma Bíblia, ele não tem nada que fortaleça ele para seguir um código moral específico. Agora, se uma pessoa, um cientista desse aqui, um ateu, por exemplo, receber uma proposta, uma proposta indecente, vamos supor, que nem o do cientista, vamos supor, aquele cientista que fez a fraude do Neandertal, que foi publicada na Nature, o cara inventou a história do Neandertal, ele confessou isso muitos anos depois, né? Ele inventou toda a história. Então, como aquele cientista, vamos supor que aquele cientista indecente fizesse uma proposta para um cara como eu. Olha, que tal inventar uma fraude específica que vai permitir você ter fama, que vai permitir você ter mais dinheiro para pesquisa e coisas do tipo. Eu vou pegar o meu código moral, que está dentro de mim, guardado, que eu tirei daqui de dentro, e vou falar assim, você é louco? Negativo, meu. Negativo. Afinal de contas, esse mundo aqui, material, não é nada. Tem o próximo mundo ainda, não é verdade? Agora, uma pessoa que não tem esse próximo mundo, que não acredita nisso, ele recebe a mesma proposta. A pessoa recebe uma proposta de fazer uma fraude, uma fraude científica. E a promessa é, você vai receber mais dinheiro para pesquisa, você vai receber fama, você vai receber um cargo numa grande universidade. A pessoa pensa, bom, olha lá, não vai ter o... depois que morreu já era. Qual que é o melhor momento para um cara desses? É o momento atual. Quem garante que o cara não vai pensar, olha, eu vou aceitar isso dessa vez, mas da próxima vez eu vou fazer uma pesquisa mais séria. Quem garante que ele tem compromisso com a verdade? Eu acredito que quem tem compromisso com a verdade, é a pessoa que tem um código moral forte. Cadê o código moral aqui? Cadê o código moral nesse negócio aqui? Quem diz que a verdadeira ciência sai daqui? A verdadeira ciência... Eu vou colocar, eu vou fazer um vídeo ainda sobre cientistas cristãos, e a referência, o número de cientistas cristãos de ponta, é gigantesco, gigantesco, pessoas criacionistas. Como vocês podem ver naquele vídeo da Arca de Noé, inclusive, que eu comentei no vídeo passado, o rapaz que está organizando as coisas lá, é um biólogo com doutorado em genética, por Harvard, e o cara é criacionista. Deve dar uma dor de cotovelo, né? Para quem é evolucionista, né? Ver um biólogo com doutorado em Harvard, em genética, não numa coisa porcaria qualquer, criacionista. Sabe por quê? Porque cientistas de verdade têm que ter código moral. Sem código moral, a ciência não avança, porque tem fraudes, ou, se ela avança, ela pode avançar na direção errada. Isso aqui, simplesmente, isso aqui é uma religião perigosa, ok? Isso aqui é uma religião perigosa, não funciona, o que funciona é ter um código moral verdadeiro, como a Bíblia Sagrada. Bom, por hoje é isso, é só uma reflexão, para quem diz que cristão não pode fazer ciência, ou qualquer coisa do tipo, isso é só uma, um blá 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 qualquer, não é verdade? Porque, na verdade, a ciência de verdade, ela tem que ser direcionada com moral, e ela tem que ser feita, com a mesma moral, que garante, essa ciência, então, ser verdadeira. Sem moral, a gente não tem garantia nenhuma, é só um homem falando, que aquilo está certo, e nada mais. Ok? Bom, por hoje é isso, muito obrigado.